Pois é, agora uma outra música que eu sei que ele gosta também, é uma música que ele gosta, que eu cantei para ele, acho que é 10, 11 anos atrás, e ele vai ouvir, vamos lá, você vai gostar dessa música, sim, essa também é para você, Meu Cavalo Frankenstein, vamos lá? É a número, é, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a número 8, vamos lá? Eu tenho um cavalo que se chama Frankenstein, tão feio, mas tão bonzinho, que a sobre ele ele vem, tem um rabo arrepiado, mas parece espalhador, e o morel é grande, grande, maior que um abanador, e o mundo de uma papa e pode ver com o olho só, de verdade ele é feio, é tão feio de garbó, Mas não importa não, não importa não, para mim, para mim, ele é um campeão Mas não importa não, não importa não, eu tenho Frankenstein, dentro do meu coração Eu tenho Frankenstein, dentro do meu coração Já vem do jogo, vem! Não, não, é assim não! Eu tenho um cavalo que se chama Fluxpé Tão feio, mas tão ansioso Que eu subi o que ele tem Tem um rabo arrepiado Mas parece que esparador E o morilho é grande, grande Maior que um abarador É longo de uma parte Pode ver com um olho só De verdade, ele é feio Mas é tão feio que dá dó Mas não importa, não! Não importa, não! Para mim, para mim Ele é um campeão! Mas não importa, não! Não importa, não! Eu tenho um Frankenstein dentro do meu coração Frank! Eu tenho um 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 Frank! E você, Gabriel, eu gosto dessa música. Feliz aniversário, Deus te abençoe, filho. Fui.